Os Sete Pecados Eu sou a ganância A fiesa avarenta da curta distância Eu sou imortal então não sinto dor Você pode atacar mas não do importância Eu passarei um bandido vagando por essa terra Meu pecado foi beber o cálice da vida eterna Garância que me moveu para subir até o top Mesmo sendo derrubado eu tentaria de novo Porque eu sou a alma está imortal Demônios só passam mal Sou tocado capital Aquela que eu amava foi morta na minha frente Para salvar minha vida e assim consequentemente Eu vou trazê-la de volta a sua vida que mais me importa Eu te jurei acabar com cada demônio existente Eles me prenderam naquela escuridão Mas de trinta vezes me executaram Então fui liberto pelo capitão E não conseguiram o que desejaram Os Sete Pecados eu vou retornar Tesouro Sagrado em competição Qualquer oponente aqui vou enfrentar Até mesmo que seja meu capitão Então venha mil e outras me botem só força toda Roubo todo seu poder para poder me saciar A força será dobrada e a sua será treinada Quanto mais fraco você fica mais sorte eu vou ficar Eu sou raposa de briga então vem a porta pra cima Mesmo sendo o capitão não vai poder me derrotar Não pode me bater pode fazer o que quiser Mas no final de cada luta eu vou me regenerar Quando comigo dá pra sobreviver Eu apanhava quando eu roubava Mesmo assim pode ir a reerguer Minha ganhaça nada me faltava Não foi o orgulho pular e vajar e preguiça Muito merda dessa ira Minha luxúria foi minha ganhaça Raposa imortal é a raposa de briga Mas veja a destruição Vida regeneração O meu poder vou roubar Até eu me saciar Pode vir quando os demônios quiser Mandar medo da fé eu quebrei seu pescoço A sua preguiça não enfrenta minha ganhaça Eu sabe que não me alcança Vou me regenerar Não importa o que você fizer Então perfeira o meu pedro com sua lança Por isso eu sou sagrado E meu poder é dobrado E você já tá condenado pela raposa valenta Você quer me desafiar Se eu poder roubar Os inimigos me enfrentam Mas não vem na cuenta Eu não sinto nada Eu não sinto dor Só que minha alma não regenerou Então vou trazer a elenca de volta E pra conseguir eu farei o que foi Caminho no mundo Busco sentido Para lembrar que ainda estou vivo Só o limite Já que minha vida se prolongará Dia doido com esse Imortalidade ganhaça Sagacidade Acula nunca fez parte Acabou com a sua verdade Em vez já nunca existiu É um garoto tão infantil Roubando sobreviver de uma forma Que ninguém viu Eles me chamam de ban Tá ligado mano? Destrou o seu clã Os demônios morreram logo no dia de amanhã Enquanto exibe seu orgulho ostentou minha ganhaça Só que sempre mantendo a mente sã Eu sou banho O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo tempo tem? O tempo respondeu ao tempo Quem tem o tempo que tem? Mas o tempo já não importa Mas com a minha vida é eterna Tem um tempo necessário pra conseguir ir além Quando tá chegando ao fim Roubo tudo eu faço assim Sua força esbolla fraqueza Fraqueza forte pra mim Aumentando o meu poder Você não pode me encontrar Mas sabe que por toda a eternidade Eu irei viver No passado bandido Mas o que eu roubava me mateve vivo Não importa a circunstância Porque eu sou banho Pecado da ganância Veja a destruição Vida regeneração Tudo é poder pro roubar Até o missa se Só viver pra sempre Depois do meu pecado Roubar e beber aquela fonte eterna Agora o espírito ganascioso Vai viver pra sempre Preso nessa terra Veja a destruição Vida regeneração Tudo é poder pro roubar Até o missa se Escalar em montanhas Se for pra conseguir o que quero Não importa a circunstância Porque eu sou O pecado da ganância